Olá, tudo bem? Bora fazer mais uma blusa bem verão, né, pro calor. Eu fiz aqui com ponta escama, leques e abacaxi, tá? E olha só, ela é uma blusa bem larguinha, tá? É o tamanho G, 44, 46, mas eu fiz ela bem maior do que eu uso, né, tá bom? Ela é bem fácil e bem rápida de fazer. Eu esqueci de falar que essa blusa não tem costura, ela só tem emenda, ok? Então, eu vou estar utilizando esta linha aqui, que eu desmanchei a blusa Acapulco, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá bom? Pra quem não assistiu, é bom, essa linha Acapulco, ok? Aqui, ela é 100% algodão, tem 25 gramas, 112 metros. Agulha pra crochê é o número 4, que é de 2.5mm até o número 5, que é de 3mm, ok? Eu vou estar utilizando esta agulha de 2.5mm, tá? Bom, no caso, a blusa eu fiz um pouquinho maior, tá? Pra ficar bem larguinha. Se vocês quiserem fazer ela um pouco mais justa, vocês podem estar fazendo, mas vocês terão que diminuir 24 pontos, porque o ponto, ele é múltiplo de 24 mais 1. E eu vou dar uma dica também, se vocês quiserem fazer circular, vocês podem fazer circular, é só fazer o múltiplo de 24, tá? Pra fazer essa blusa, eu gastei 195 gramas de linha. Então, agora eu vou passar as medidas, né? Pra vocês. Então, aqui, ó, contando do picô até o outro picô, tá? Dá mais ou menos 21cm, tá? Então, agora eu vou contar desse picô até esse picô, tá? Então, aqui deu mais ou menos 18cm. Agora, aqui na manga, tá? Mais ou menos, deu 18cm. Bom, aqui na largura, tá? Eu dobrei assim no meio, tá? Porque senão vocês não vão ver nada. Então, aqui deu 25cm. Tá? Então, na largura ficou com 50cm. De comprimento, deu 58cm e meio. Então, eu vou começar fazendo 145 correntinhas, tá? Eu não vou apertar muito, tá? E também não vou alargar demais, tá bom? Então, eu vou fazer assim, normal, ok? Sem ficar muito apertada, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer com qualquer linha, com qualquer agulha, ok? É só repetir o múltiplo de 24, tá bom? Então, se vocês forem fazer circular, se você for fazer separado, como eu vou fazer, então, vocês fazem múltiplo de 24 mais 1. Então, depois de vocês fazerem aqui a correntinha, aqui no caso eu fiz 145 correntinhas, tá? Eu dobro ela assim no meio e vou medir pra saber mais ou menos quanto que vai ficar de largura, tá? Então, as correntinhas ficou com 25cm, só que na hora que eu for fazer aqui, mais carreiras, ele vai aumentar um pouquinho mais. Então, vocês têm que pensar. Ah, eu vou fazer exatamente, né? Se vocês quiserem uma blusa mais justa, então, eu vou fazer exatamente da minha largura, né? Por exemplo, vocês usam lá o tamanho 40, então, vocês vão fazer 20cm, tá? Aí, você vai pensar, não, depois que eu fizer a primeira e a segunda carreira, eu vou medir novamente. Então, ele vai dar um pouquinho mais, tá? Então, ele vai aumentar de 1 a 2cm, tá bom? Então, vocês fazem isso primeiro, faz as correntinhas, mede pra ver quanto que deu. Depois, vocês vão fazer mais uma ou duas carreiras e vai lá medir novamente, tá? Aí, você vai saber mais ou menos a largura que a sua blusa vai ficar, ok? Então, aqui, continuando, eu vou fazer a primeira carreira, tá? Então, aqui eu vou dar um pouquinho mais de zoom pra vocês verem. Então, aqui eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, eu vou trabalhar com ponto alongado, ponto altíssimo, do jeito que vocês quiserem chamar, tá? Então, aqui eu dou uma laçada, tiro um, uma laçada, tiro dois, e uma laçada, tiro dois, tá? Eu tô fazendo assim, porque eu tô trabalhando com uma agulha mais fina, então, pra dar altura mais rápido, tá? Então, aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou fazer novamente, tá? Aqui, tiro um, tiro dois, e tiro dois. Faço uma correntinha de separação. Um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto, duas correntinhas, e aqui no mesmo lugar, mais dois pontos altos, ok? Faço uma correntinha, agora é só repetir, um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha, eu vou repetir o leque de dois pontos altos, aqui no caso, eu estou trabalhando com ponto alto alongado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto, é só fazer novamente, dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim até ali o final, tá? E o final vai ser da mesma forma que eu comecei, então, sempre eu vou começar e terminar da mesma forma, tá bom? E o final vai ser da mesma forma, tá?